Querendo muito encontrar vocês, chegar aqui, dar um abraço a vocês. Estamos com ela aqui. Nós também. Dar boas-vindas aqui aos trabalhadores, às trabalhadoras da imprensa que acompanharam esse processo eleitoral. Queria trocar umas palavras com vocês. Vocês podem estar estranhando eu estar com um sorriso no rosto. Mas, afinal, a gente teve agora o resultado que não foi o que a gente queria, o que a gente desejava e sonhava. Mas eu estou muito orgulhosa desse processo que a gente construiu nessa campanha eleitoral. Aquilo contra o que a gente lutou foi mais do que uma candidatura. Na verdade, nós sabemos que houve processo em Natal de muito abuso. Poder econômico, poder midiático, poder político. Isso a gente viu muito de perto. E mesmo com toda essa estrutura buscando favorecer o outro lado, a gente conseguiu fazer com que a cidade se contagiasse com um sentimento muito bonito. Se contagiasse com um sentimento de esperança, se contagiasse com um sentimento de querer mudança. Eu comecei falando desses desafios que a gente enfrentou porque é um fato dessa eleição. Mas eu queria falar agora sobre política com T maiúscula. Sobre grande política. E foi isso. Muita gente quer te ver. Muita gente quer te ver. Obrigada. Obrigada. Ela disse o que eu queria falar agora. Eu queria falar de política, da grande política. Como eu estou orgulhosa do processo que a gente construiu em Natal nesses últimos meses. Eu estou muito orgulhosa porque eu sei, porque como vocês sabem, eu sou uma grande observadora da história. Eu sei que processos políticos que envolvem o poderio do tamanho desse que a gente enfrentou. A gente só chega perto de conseguir vencê-los quando a gente tem um grande processo de mobilização popular. E vocês podem ter certeza que talvez quem estava com toda essa estrutura na mão não esperava que fossem quase 180 meninos natalínicos que acreditaram na mudança junto com a gente. Eu preciso fazer alguns agradecimentos. Opa, aqui. Primeiro a vocês que estão aqui. Esse feito, embora eu tenha dado rosto a ele, ele só foi possível porque ele foi um sonho coletivo. Ele só foi possível porque ele foi um projeto em comum que a gente teve. E como foi lindo e como foi realizador em cada atividade de campanha, encontrar vocês, encontrar nosso povo de cada cantinho da cidade, acreditando. E não tem problema que não tenha sido dessa vez. Quer dizer, na cidade teremos problema. Mas não tem problema no sentido histórico. Você já fez história. A gente fez. Mas eu me explico. É que vocês veem que a gente está cada vez mais pertinho. É que vocês veem que a gente está trazendo esse debate de cidade, de mudança, de como o nosso povo merece muito mais. A gente está conseguindo amplificar essa mensagem para cada vez mais gente. A gente está mais perto do que esse, junto do povo. E a gente fez desse jeito. A gente fez respeitando o nosso povo. A gente fez se engajando naqueles problemas que tem feito a maior parte do nosso povo sofrer. E eu queria já começar a terminar essas palavras. Oi, Linde! Obrigada! Que nem a força, o golpe, podem interromper os processos políticos. Porque a história é nossa e é o povo que faz.